Três meses e meio depois de uma extenuante, mas bem-sucedida operação para trocar o coração, Ivonete, de 66 anos, está agradecida por estar viva. E claro que com o novo coração, o batimento é mais forte, eu consigo sentir coisa que eu não sentia antes. Eu não senti o batimento do meu coração, do meu velho coração, do novo não. Eu sinto ele bater, eu sinto ele pulsar. Então você vê vida, você sente que você pode voltar à sua vida normal. O transplante ocorreu durante os Jogos Olímpicos no Rio. Ela recebeu o coração de Stefan Renzi, o técnico da equipe de canoagem alemã que morreu em um acidente de carro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De acordo com a legislação brasileira, os hospitais não podem revelar a identidade do doador de órgãos. Mas a morte do alemão estava em todos os jornais e a família de Baltazar logo deduziu qual era a origem do coração transplantado. Eu falo que eu quero agradecer, que eu gostaria de agradecer, gostaria de abraçar essa mãe, porque eu acho que eu tenho agora uma família do coração, né? Eu tenho a minha família e tenho a do coração. Em janeiro de 2015, ela entrou na lista de espera do transplante com sete pessoas na sua frente. Em maio deste ano, ela passou para o primeiro lugar da fila, quando já estava em uma corrida contra o tempo para salvar sua vida. Gostaria de saber alguma coisa da vida dele, mas já soube que ele era alegre, que ele era uma pessoa animada, né? Às vezes, quando eu estou sozinha, realmente eu ponho essa mão no meu coração e digo assim, meu Deus, esse rapaz fez o... voltar a viver, né? O fato de o doador ter sido um estrangeiro chamou a atenção até mesmo da equipe médica. Isso, de fato, surpreendeu muito a equipe, né? O fato de você ter um estrangeiro numa dor enorme e dizer sim a alguém de outro país. Hoje, a gente vive um momento difícil entre as pessoas brigando, as etnias, a história de você querer fechar as barreiras para a transição, especialmente na Europa, né? E a Alemanha é um grande exemplo disso, de quem tem recebido muitos estrangeiros. Então, eu acho que isso tudo, certamente, fez com que aquela família fosse fácil para eles dizerem o sim. Ivonete já pensa em uma forma de homenagear Estefan. Honrando o nome dele, né? Espero um dia, me pergunto se eu quero fazer canoagem. Eu falei, eu espero um dia poder fazer. Ah, boa. Eu espero, vamos ver se... É, não custa tentar, né? Agora eu posso tentar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.